Energia semanal do dia 25 ao dia 30 de setembro de 2023, tá? Vamos pra essa energia, mas antes já deixe seu coraçãozinho, já deixe seu comentário de gratidão, já me segue nesse perfil pra ficar por dentro de todas as novidades. E pra quem não me conhece, eu sou Haline Pinheiro, taróloga, cartomante e terapeuta holística. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este perfil. Já vai escolhendo opção 1 ou opção 2 pra saber como que vai ser a sua semana. Já escolhe, pausa, mentaliza os dois números, vê qual que está mais aí te agradando, opção 1 ou opção 2, tá? Vamos aqui pra quem escolheu a opção 1, vamos tirar as cartas pra quem escolheu a opção 2 pra saber sobre a semana. Opção 1, vamos lá, vamos ver um momento muito conturbado, um momento de pensamentos distintos, pensamentos confusos, pensamentos até avoados, vamos dizer assim, algumas dificuldades, vocês só enxergando dificuldades na parte financeira de vocês. Olhe as coisas de outro jeito, olhe as coisas por outra maneira, olhe as coisas de um ângulo que você não está vendo, às vezes a saída pro seu problema financeiro, ela tá mais perto e mais fácil do que você imagina. Então veja pelo lado bom a situação e enxergue essa situação de outra maneira. Pra quem escolheu a opção 2, semana de tomar cuidado com a impossividade, cuidado com tomar atitudes impensadas, atitudes infantis e também cuidado pra não ficar parado ou parada demais. É uma semana de paz, é uma semana de estabilidade, é uma semana de tranquilidade, mas é uma semana que vocês não podem ficar estacionados, parados, esperando que as coisas caiam do céu. É uma semana que você deve ir à luta, você deve buscar, você deve batalhar por aquilo que você deseja. Então cuidado com a impossividade, mas não fique parado, não fique parada, tá bom? Então já deixe seu coraçãozinho, já deixe seu comentário de gratidão, já me segue nesse perfil pra ficar por dentro de todas as novidades. Gratidão por você estar nesse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.